Caraca, dois, quatro! Sejam bem-vindos ao Delta do Parnaíba. Vocês estão próximos à área onde encontrarão materiais básicos para montarem um abrigo. Show! Depois disso, deverão encarar os primeiros desafios. Arrumar água e torná-la potável, ou seja, ferver. Achar alimentos e preparar o fogo. Depositem aqui suas roupas e seus celulares. E no fim, abram a garrafa antes de caminhar até a área de construção do abrigo. O teste radical para descobrir se estão prontos para a vida 2 acaba de começar... Boa sorte! Para mim vai ser muito difícil passar esse tempo desconectada do celular. É como se fosse o meu segundo companheiro. Bom, gente, boa sorte. Que deu tudo certo e a vida que segue aqui, né? Agora, meu Deus, é a hora do Nuders. Ai! Vamos embora, né? Arriscar esse momento. Tirar a roupa para mim é muito complicado de início, mas... Acho que depois eu vou tirar de letra. Você tá esbelto, meu amor! Uau! Tirar a roupa na frente de outro casal foi horrível. Horrível! Foi a pior experiência da minha vida. Eu não esperava que isso ia acontecer. Te amo, meu Deus. Boa sorte, paciência, foco, quando pensar em desistir, pense qual é o sentimento de se sentir vitorioso. Estão prontos, amores? Imagina pra montar um abrigo, hein, gente? Ave Maria! Eu já me estressei aqui. Importantíssima essa selfie, que é a selfie do desapego, é a selfie do tchau. Ai, meu Deus. Tchau, telefone. Um pouquinho. A sensação de tirar a roupa na minha terra. Isso, que eu sempre quis ficar pelada no Nordeste. Vou ficar pelada assim, vou rebolar, vou fazer a festa. Livres. Livre, livre, da missão. Tô como eu vim ao mundo, né? Botando minha armochiva pra jogo. Tá sendo estranho, mas o casal, eu sentia que... Quebrou o gelo, quebrou o gelo. Foi menos pior, eu vou dizer, foi menos pior. Isso, talvez se tivesse só eu, o Thiago, tava... Ah, ainda tava azureta ainda. Tava. Eu perrego, amor, a gente tá junto. Posso trazer uma nova vida. Boa sorte aí nessa caminhada, vai dar tudo certo. E até que eu vou te separar. Isso, tem mais uma cartinha. Os casais vão se separar dos seus parceiros, agora. Cada casal escolhe quem fica e quem segue para outro abrigo. Quem fica vai para a área do abrigo dessa caixa. Os outros dois sigam o mapa que os leve até a área do outro abrigo. Eu não acredito não. Eu mal cheguei. Eu sabia que não viria coisa boa, né? Então foi legal isso. Mas vamos ver o que é que vem pela frente. Eu vou com ele? Se você não gostou muito de mim, então vai com ele, amor. Gostou de vocês. Não, tô sendo bem honesta. Se você não gostou de mim, vai com ele, que ele é muito paciente. Gostei, se eu não gostasse de você, eu já tinha dito na sua cara. Então vamos comigo, então vamos comigo, para o abrigo. Então pronto. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Então é melhor deixar baixo. Tchau.